Quero desejar pra vocês aí um muito juízo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente, que Deus possa se fazer presente a cada momento na vida de vocês, que Deus possa fazer morada dentro da casa de vocês, abençoando a vida, abençoando a saúde de vocês, cuidando da família de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor que vocês sempre têm comigo. E é isso. Um beijo. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Amo vocês. Valeu.